O Departamento de Trânsito de Pato Branco avalia o primeiro dia de funcionamento oficial dos dispositivos de redutor de velocidade no trânsito da cidade. Mais de 200 veículos foram registrados acima da velocidade permitida somente neste primeiro dia. Embora um número relativamente alto, o diretor do Depatran ressalta que o número representa menos de 1% dos veículos que passaram pelas lombadas eletrônicas neste primeiro dia. Nós registramos a passagem de 75.567 veículos nos 12 pontos onde estão instaladas as lombadas eletrônicas. Destes registros, o Departamento de Trânsito constatou que 251 condutores excederam a velocidade, ou seja, são 251 registros de excesso de velocidade. Evidentemente que este registro passará por uma confrontação junto ao nosso setor de validação a fim de que se verifique em relação aos dados do veículo, marca, modelo, cor e também uma conferência em relação aos caracteres alfanuméricos da placa de identificação. E se em algum momento houver dúvida em relação à identificação do veículo ou que a placa de identificação não esteja legível para o analista, esse registro será descartado, arquivado e será invalidado. É importante destacar que em relação aos números de registro de passagem, o número de autuações, melhor dizendo, de registro de excesso de velocidade, ele equivale a menos de 1%, ou seja, 0,33% dos veículos que passaram nos locais acabaram por exceder a velocidade. Entre os 12 pontos instalados em Pato Branco, o que mais registrou o número de veículos que transitaram durante o dia foi na zona sul da cidade, na Avenida Tupi. Por lá, passaram mais de 16 mil veículos. Dois casos chamaram a atenção. Duas motocicletas que passaram acima do permitido. Aqui, na Itacolomi, uma motocicleta passou acima de 90 km por hora, sendo que o permitido é 40, e também na zona sul da cidade, onde um veículo passou a mais de 80 km por hora. Também uma motocicleta. Tivemos o registro de duas motocicletas, uma na rua Itacolomi, a 93 km por hora, e uma na Avenida Tupi, próximo ao Compron, a 89 km por hora. Isso significa dizer que há, de fato, excesso de velocidade. Entretanto, em razão dos índices de 0,33% de registros de excesso de velocidade, em comparação ao que circulou nesses locais, nós poderíamos dizer que há uma aceitabilidade, uma respeitabilidade em relação à normatização, à regulamentação da velocidade, consideravelmente boa por parte do condutor. As primeiras impressões são boas em relação às lombadas eletrônicas. Extremamente positivo, o sistema tem se demonstrado eficiente, preciso, e cabe aqui destacar que o principal objetivo é, de fato, fazer com que a população obedeça a norma de trânsito, não somente em relação à aplicabilidade da penalidade, mas também em razão do objetivo que se busca, que é a diminuição de acidentes de vítimas e de óbitos decorrentes dos acidentes de trânsito.